É assim, faço tudo só num dia, não preciso de dois dias Liva uma vida bem louca e o Herata dizem que ele não sabia Faço tudo só num dia, não preciso de dois dias Olha tua baby, tá toda louca, diz que quer seguir um nigga na via Faço tudo só num dia, não preciso de dois dias Liva uma vida bem louca e o Herata dizem que ele não sabia Faço tudo só num dia, não preciso de dois dias Olha tua baby, tá toda louca, diz que quer seguir um nigga na via Faço tudo só num dia, eu nunca penso, juro no amanhã Faço tudo só num dia, gasto tanto ódio em não pudei mal Faço tudo só num dia, tô com meus niggas, tô morando lá Faço tudo só num dia, faço tudo só num dia Faço tudo com meu homi, não me toca bitch e some Qualquer vida a gente come, quase que um nigga não dorme Faque pro nigga talone, rapo que nem um debroni Sempre em cima tipo droni, toma o culemo camoni Olha pra ti, será que tu não vês? Só num dia, deu, parece o fim do mês Ficas maluco quando pega queijo Dias seguintes, diz isso eu sou pés Olha pra mim, fumo Eu tô aqui, será que tu não vês? Noida de quinze até dezaseis Tu levas, pelo menos, do leira Eu tô cansada de ser apontada Sou tua amiga ou tua bitch Se tu não sabes, sou tua namorada Não percebo qual o teu problema Assim vais complicar o meu sistema Dizes que amar não se lema Sabes que não gosto de problema Sabes que não gosto de problema A gasta é muito tipo, sou teu papi Tô com os niggas, meu bolso soltar Dei sorriso, não sabe de ela quer rir Porque sabe que o meu bolso tá bala Pego no fone, eu dei Ela diz que minha gasta é beijada Porque sabe que o nigga tá bem Sabes que o nigga tá bem Faço tudo só num dia Não preciso de dois dias Livro a minha vida bem louca E o Herata dizem que ele não sabia Faço tudo só num dia Não preciso de dois dias Olha tua baby, tá toda louca Diz que quer seguir o nigga na via Faço tudo só num dia Não preciso de dois dias Vivo a minha vida bem louca E o Herata dizem que ele não sabia Faço tudo só num dia Não preciso de dois dias Olha tua baby, tá toda louca Diz que quer seguir o nigga na via Faço tudo só num dia Eu nunca penso, juro no amanhã Faço tudo só num dia Gasto tanto até não poder mais Faço tudo só num dia Tô com meus niggas, tô morando o clã Faço tudo só num dia Faço tudo só num dia Faço tudo só num dia